Salve, salve família, aqui Marco Nogueira do canal Garden Bulls Canyon, tô voltando aqui ó com meu fiel escudeiro, meu parceirinho Apache, a gente tá vindo do veterinário, a parte tá com uma lesãozinha aqui ó, chama de olho de serinja, uma lesão na vista, parece que não sei se é uma glândula né, que sai por algum motivo, enfim, vamos fazer o exame de sangue, amanhã ele vai tá com a nossa queridíssima veterinária, a doutora Tatiana Ferreira, pra operar, se Deus quiser vai ficar tudo bem, mas tô passando aqui pra mostrar pra vocês um vídeo que eu fiz logo, foi ontem, foi ontem, com os cães na beira da lagoa, foi bem legal, soltei a cachorrada, eu adoro fazer isso, às vezes me falta tempo, apesar deles terem bastante espaço no nosso terreno, eu gosto muito de soltá-los né, que nunca é igual, aí eu fiz um vídeo lá, eu queria mostrar aí pra vocês, ó o som tá atrapalhando aqui, e aí eu queria mostrar pra vocês cara, ficou muito legal, tá lá o Jim, tá o Geri, Apache, Atena, galera toda correndo, brincando, o Apache foi dormir? O Apache foi dormir ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá dormindo sentado, acorda a Paz, enfim, galera, é, dá uma olhada aí, lembra de curtir o vídeo, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, e rumo aos 10 mil, vamos que vamos, galera, deixar um abraço aí pro pessoal do Canela Seca, que porra, tem chegado junto, tem feito vários contatos maneiros aqui com a gente, morro de ricos caras, então, obrigado, obrigado, tamo junto, vamos lá galera, até o próximo vídeo, dá uma olhada aí. Chegando aqui na beirada da lagoa, teve um chuvão aqui a lagoa toda, pra ser criançada aí pra dar uma voltinha, aí a cacauzinha, gerizão, se enfiar lá pra dentro do mato, gerir, gerir, vem, vem, a mosquitada danada aqui, ela vem otando, tá faltando alguém, já perdi a conta já, tá faltando alguém, tá faltando alguém, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. show filhote. Na verdade tem duas best in show puppy aqui. Foi a Flower, essa aqui, e a Moana, aquela ali. Nós temos, o canil tem três best in show puppy e dois adultos. O best in show puppy, a gente tem, foi a Moana, Moana ali, Flower e a Athena quando era pequena. Best in show, hoje adulto, a gente tem a Athena. A gente tem a Athena, best in show, e tem o Odin, best in show adulto também. Estrutura de traseira. Cabeça redonda, fuço cravado na cara, olha aí, olha o monstro aí aqui, o pessoal que gosta. Pessoal que curte o Odin aí, ó, bom momento dele aí, ó. Din, din. E dinzão. É, 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 é. É, é, é. Vamos, Dinho! Vem, Dinho! Vamos, Dinho! Bom garoto! Bom garoto! Vamo! Bom garoto! Vem, Dinho! Vem, Dinho! O Dinho tem todo o estilo dele. Tudo... Vem, Dinho! Vem, Dinho! Ah, o pessoal vai perguntar. E o rabinho deles? O rabinho deles é pequeno, é torto. Galera, isso é da raça, tá? Se é aceito, isso não é... Nem falta é no campeonato. Tá? Isso é da raça. E... E... Lá, Dinho, Lá, Dinho! Cadê? Lá, Dinho! Cadê, cara? Ó! Lá! Ó! Cadê, Dinho? Cadê? Cadê, Dinho? Cadê, filho? Hã? Cadê, Dinho? Cadê? Dinho! Bom garoto! Cadê, Dinho? Dinho! Dinho! Cadê, Dinho? Cadê? Cadê? Hã? Cadê, meu filho? Cadê o bicho? Cadê o calango? Cadê o calango, Dinho? As costas, galera. Olha essas costas. Pescoço. Pegou outra galerinha lá pra vocês verem. Meu Deus do céu! Você vai pegar calango, galera. Cadê, Flávia? Cadê ele, Flávia? Cadê, Dinho? Tem um drive de caça muito grande, muito maneiro. Vem, Flávia. Vem, Flávia. Sai daí. Vem. Vem. Dá seu jeito. Vem. Vamos, Flávia. Vem. Vamos. Vamos, Flávia. Meu Deus do Céu, hein, Odin? Dois loucos. Hum, deixa eu ir lá buscar o resto da galera, pra esses malucos do mato. Agora a terceira leva aí da galera, ó, tá aqui, Wind, Kali, cara, os mosquitos tão atacando elas, Maui e Negrali, Negrali tá com a cara toda arrebentada também de briga, essa galeria aqui não é fácil não. Tá malzinho aí, ó. O cara arrumou o jeito de arrancar uns dentes agora lá, soltei ela lá do terreno pra vir pra lagoa brincar, parou no portão da minha casa, pra brigar com a... com a Cacau. Perdeu só uns três dentes, eu acho, agora, mordendo o portão. É brincadeira, né? Vem, galera! Muito bem, Maui! Muito bem, dona Maui! E aí, minha pretinha! Vem, nega! Vem, nega! Que coisa estranha que andar nessa água, né, nega? Partezinha da matilha que a gente conseguiu soltar hoje. Aí, pra amanhã, ficou... Atena, Friga, Tefit. A sala já dá muito mosquito aqui devido a essas poças d'água. Muito mosquito. Ei, minha linda! Que saudade! Essa cadeira é muito bacana, cara. Tem um temperamento incrível também. A Callie é mãe de diversos cães aí nossos. Muito bacana! O... Ah, tem muito cachorro bom vindo dela. Nem pra eu falar nome que eu posso esquecer de algum. Alguém fica chateado comigo. Mas, assim... Black Diamond... O próprio Magneto... Tem a Mística. Tem uns cães muito legais que vieram dela. E essa pretinha também, a negra ali, veio dela. Coisa do Bully. Maluca da cara tá com a boca sangrando, ó. Idiota. Mordeu o portão, cara. Olha uma idiotinha mesmo. Vacilona. Cara, aqui, ó. Ó. Cara, aqui, ó. Ó. Cara, como é que tá? Tá mesmo. Vamos brincar pra lá que tem mesmo mosquito. Vem. Ó. Ó. Fala sério, né, Windy? Ó. Ó. Solta aí. Essa é a filha do Odin O Indy é a filha do Odin com a Drica Muito legal essa cadeira É um projeto grande aí pra ela, hein, galera Que o pessoal quiser cachorro monstro Tem coisa aí forte Futuro breve aí A gente vai fazer um trabalho aí Que vai entrar pra divisor d'águas aí Ei, vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tô falando cocô e tudo Daqui a pouco tem que parar Lá todo mundo pra casa Volta com a pazinha e cata tudo Né, minha pretinha? Você é muito querida Você arrebenta toda, né, filho? Você vê essa boca Vem cá, progresso a boca Você é filha do Dart, galera Vem cá, vem cá, vem cá Arrancou os dentes todos Acho que não tem nem mais dente aqui Cabeçuda Linda, né, pai? É linda, pai Eu sou linda, meu pai Que menina linda Isso aí, galera Tá vista aí Vamos que vamos Pessoal, curte aí Compartilha com os amigos Vamos chegar nos 10 mil Que eu tô doido pra dispensar Esse cachorrinho aí Pra galera do canal, hein Vamos que vamos Vamos, vamos, vamos Obrigado.